E aí pessoal, tudo bem? Quem quer fazer o tour? Vamos jogar aqui Conkers continuação multiplayer junto com meu pai Eu vou continuar o Conkers Bad Fur Day do Nintendo 64. Bota aí. Bota no multiplayer. Multi. Pera aí. Bota as trapaça. Tu quer jogar qual? Bota na caveirinha e bota aí no Total War. Vamos escolher os personagens. Hoje eu vou ser o sargento bombadão aqui. Tu vai ser quem? Você. Zumbi? Não. Você é o amor. Mentira. Acho que eu vou ser... Acho que agora é o homem das cabelhas. Aí, aperta aí. Vamos lá. Cada um já tem cinco vidros. Eu não lembro direito onde é que é meus bagulhos. Ah, não peguei a arma ainda. É mais fácil pra te pegar porque é ir voando. É, mas eu... Tá. Aqui é onde voa. Aqui não é o que eu quero. Onde é que puxa a arma. Tá. Olha como é que é trick. Ele voa. Aqui atira. Vamos... Nossa, como é lerdo esse bicho. O meu é mais lindo. Não, mas agora eu já vou te matar. Sei. Ó, quer ver? Pode contar. Três. Dois. Tu é roubado. Cadê o teu burrito? Vem, 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 vem. Olha. Vai pra lá, vai pra lá. Quer brincar? Vamos brincar. Vem, vem. Tô indo. Cadê tu? Vou recarregar aqui minha pistola. Tô aqui. Metralhadora 1x0. Agora eu vou trocar de arma. Agora tu pediu. Agora eu vou pegar o bazucão. Agora tu pediu. Agora tu pediu. Agora tu pediu. Nossa, já era alerta. Agora mais é que eu vou dar. Errou. Ah, droga. Ah, droga. Ah, sobe. Sobe. Sobe, burro. Onde é que tá? Tá pra cima. Bem em cima de mim, é. Abaixa, abaixa a mira, abaixa a mira. Sobe a mira, sobe a mira. Ai. Ah não, peguei a bazuca. Cadê tu? Cadê tu? Tira de uma vez. Vai bicho. Acerta, budista. Vai. Acerta, 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 acerta. Cadê? 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 Aip, cadê? Ah, adoradoladd? Que bazuca muito ruim. Um a um. Beleza. Vai ver, agora eu vou pegar. Tu viu? Phalmania? O lança chum. Agora eu vou pegar o lança chum, ó. Agora tu não quer mais brincar? Não, acabou a brincadeira Eu também não vou Vou pegar o Lhasa Shabbat Lhasa Blast Ai caramba, sai, 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 sai Aqui não tem paz Agora sim eu vou pegar o Lhasa Shabbat Corre Vai, bicho Aqui não tem paz Aqui não tem paz Tinha até com essas chamas Cadê? Tô aqui Cadê a minha, a nossa chamas? Ah, tá Vem, vem Peraí Tá aqui Cadê tudo? Tô aqui Ah, tá pra ser Ah, tá bravo que eu ia dar pra ser Como é que é a nossa serra? Mota a serra? Vou ter que apelar pras faquinhas Tá bom Pega a faquinha Atira a faquinha Opa Vai pra lá Ah, tu me dibbrou É o dibre? Sou dibrador Ah, caramba Cadê, cadê, cadê? Aê Ah, não Ah, a gente é matado A gente é matado Ah, que surra que eu tô tomando Mais uma vida Só campeão Ah, não Vou ter que apelar Deu o quê? Vou pegar a minha motocerra também Ah, então vamos briga Vamos lá Não é depois Não é depois Porque é de motocerra Vamos Aê Descontamos Ah, tu vai sair na verde ou no vermelho? Não Acho que na verde que é mais longe, né? Sim É claro Eu vou apelar, tá? Snook Eu vou Eu vou sempre Eu caí Aê Aê Então, quer apelar? Vamos buscar essa diferença Só na motocerra Ah, sei lá Sabe o que vai te matar bem rápido Ah, tu vai pegar a motocerra de novo Vai, pega o primeiro Ah, não fale Ah, não fale Agora é a última vida de cada um Quem vencer, venceu Quem perder, perdeu Quem empatar, empatou Já era Caiu a casa Ah, agora eu tenho que ganhar Agora eu vou pegar a motocerra daqui Vou pegar a outra Tu não vai ter o que pegar Ah, ah, ah Eu sou muito vilão Ah, sim Eu sou a pessoa ninja Vem, vem Sim Não, é aqui É aqui Opa 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 Ah, meu amor A vingança da motocerra Tá, pessoal Ganhei mais uma do Arthur Em breve vai ter outra O que o pessoal tem que fazer Pra ter mais um Deixa o seu like Se inscreve no canal Muito importante Dá aquela força Se inscreve também no Aula de História na web Certo? Certo Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto